Caramba, o último já nem sabia que nós tínhamos uma mochila jato aqui! Eu irei deter os Decepticons de fugirem! Caralho, só eu não sabia que eles tinham uma mochila jato! Alguém poderia atirar esse desgraçado que tá usando uma mochila jato! Transformers, o mundo eu vou salvar! Meu Deus! Meu Deus! O caralho! Merrr! Aê galera, acho que o Optimus conseguiu! Deve ter esse desgraçado! Ele não conseguiu! Aê! Você vai ter o churrasco! Desgraçado! Não, não, não! Eu acho que lhe perdeu a noção dos teus.